De uma forma geral, podemos dizer que os testes de inteligência são criados com o objetivo de avaliarem e de nos fornecerem resultados, validades e classificações acerca da nossa capacidade de adaptação a uma situação específica. Ou seja, propõem-se a analisar a nossa habilidade de encontrarmos soluções para os problemas que nos são apresentados. Há vários métodos diferentes para medir a nossa inteligência, sendo o mais antigo datado de 500 d.C. um processo usado na China que permitia selecionar os candidatos ao serviço público. Mas o primeiro teste de inteligência dos tempos modernos é de 1905 e foi criado por Binet e Simun, dois psicólogos franceses. Eles desenvolveram uma escala que permitia identificar os potenciais cognitivos das crianças analisando quem era mais provável de ter dificuldades na aprendizagem e isto com o objetivo de se encontrar mais facilmente soluções para as ajudar. Posteriormente, outros autores vieram aperfeiçoar esta escala e acrescentaram alguns termos, entre eles o famoso QI, que significa Quociente de Inteligência. O termo foi proposto por William Stern em 1912 e servia para representar o nível mental das crianças avaliadas. Mas afinal, o que é o Quociente de Inteligência? Como o próprio nome indica, Quociente significa que é o resultado de uma divisão, neste caso uma divisão entre a idade mental e a idade cronológica multiplicadas por 100. E inteligência porque os testes de QI medem a nossa habilidade mental e a nossa rapidez de raciocínio. É amplamente aceito pelos investigadores que o Quociente de Inteligência está relacionado com fatores hereditários e também que se mantém em franco desenvolvimento até por volta dos 13 anos, altura em que tende a continuar a progredir, mas de uma forma bastante mais lenta. Após os 18 anos, pode haver um ligeiro desenvolvimento, mas mantém-se mais ou menos constante. Os testes usados para medir o QI consistem num conjunto de tarefas que avaliam, por exemplo, as nossas capacidades verbais, espaciais, visuais, numéricas e mecânicas. Através destas provas, analisam-se a facilidade com que compreendemos novas coisas, nos concentramos nos exercícios e tarefas, se conseguimos reter informações e depois as recordamos, se encontramos soluções para os problemas usando conhecimentos anteriores, se resolvemos problemas matemáticos ou mesmo se conseguimos pensar de uma forma abstrata e também analítica. É importante referir que nem todos os testes medem todos estes aspectos. Há vários tipos de testes que medem também diferentes atributos. Estas baterias de provas fazem parte dos chamados testes psicométricos, ou seja, que pretendem medir a nossa mente. Todos eles devem estar aferidos para a população onde os vamos usar, isto é, antes de serem usados, eles devem ser passados a um número largo de pessoas, a uma amostra representativa da população, para assim se conseguirem obter resultados mais precisos. A média dos testes de QI é de 100, como tal valores muito abaixo da média resultam num QI baixo e valores muito acima num QI elevado. Obviamente que os testes de QI não nos dão informação acerca da nossa inteligência total, ou seja, eles não possibilitem que tenhamos acesso ao quadro geral acerca da nossa inteligência. É como se permitissem avaliar apenas alguns fragmentos da área que está a ser avaliada. Assim, por exemplo, uma pessoa que tenha tido um valor elevado numa escala verbal significa apenas que tem um elevado QI verbal e o mesmo se passa em relação às restantes áreas. No entanto, quanto mais áreas uma bateria de testes permite avaliar, mais precisa será a análise da inteligência. Apesar dos testes de QI serem muito úteis a avaliar o potencial das pessoas em certas áreas e já destacámos algumas durante este vídeo, a verdade é que também existem competências em que eles não nos dão informação nenhuma. Por exemplo, a nossa habilidade ou capacidade de nos relacionarmos com os outros, de nos conectarmos emocionalmente, ou até na resolução criativa de problemas que envolvem o uso da imaginação. Embora a investigação aponte para um QI mais ou menos constante após os 18 anos, isso não significa que não devemos exercitar o nosso cérebro ao longo de toda a nossa vida. Tal como as restantes partes do nosso corpo tiram vantagem e funcionam melhor se os treinarmos, o mesmo acontece com o nosso cérebro e a nossa capacidade de resolução de problemas.